Oi meus amigos, aqui é Luísa Taviano, embaixador, e o vídeo de hoje começa com uma propaganda para o Rogério Acordeons, lá de Bambuí. Alô Rogério, nosso amigo. Você que quer comprar uma sanfona, um acordeon de todo tipo aí, procura o Rogério, são instrumentos de ótima qualidade, com procedência. E quer conhecer melhor, entra no Instagram aí, arroba Rogério Acordeons. Esse aí tem o selo do embaixador de qualidade. Mas estamos nesse lugar bonito, é o Ranchão Saraiva, na cidade de Oliveira. E eu estou ao lado desse meu grande amigo, para gravar um vídeo aqui para vocês hoje, porque é aniversário dele! Viva! Viva! Hoje é os parabéns do Jardel Sanfoneiro, meu irmão, uma pessoa que mora no meu coração, que tem minha estima total mesmo. O Jardel é um cara que chegou na minha vida e ocupou um lugar que ninguém mais tira dele. Então, este vídeo aqui é uma forma de expressar a gratidão que eu tenho pela nossa amizade. Principalmente hoje, nessa data do dia 30 de abril, em que você está comemorando mais um aniversário. Verdade! Jardel, eu falo aqui em nome de uma família de quase 20 mil inscritos, que ocupam hoje o canal Luiz Otaviano Embaixador aqui no YouTube. Nós todos gostamos demais de você. E prova do que eu estou dizendo, abre qualquer vídeo aí em que você está tocando sanfona aqui no canal, e leia os comentários para você ver o carinho que esse povo ao redor do Brasil inteiro manifesta pela sua pessoa. Eu sei que o canal aqui já te abriu muitas portas. Eu sei que as pessoas, através do YouTube, têm conhecido você e têm passado a admirar você. Então, em nome dessa turma toda aí que está nos assistindo, estou aqui para te dar meus parabéns, para dizer o quanto você é especial nas nossas vidas, e para te agradecer por todo o empenho, toda a dedicação que você tem tido com essa tradição de Santos Reis ao meu lado, e não só na Folia Estrela de Ouro, mas também na Folia de Reis dos Irmãos Elias, e em tudo que você atua para nos ajudar a levar adiante essa tradição tão bonita. Então, fica aqui o meu reconhecimento, a minha gratidão, nesse lugar bonito que a gente veio, para passear hoje. Pela pessoa que você é, o ser humano que você é, receba muito mais do que o nosso feliz aniversário, mas aquele abraço carinhoso, que eu sei que vem do Brasil inteiro, e o nosso desejo que você continue sendo esse cara maravilhoso. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Pessoal inscrito no canal do YouTube, Luiz Otaviano. É uma honra para mim, Jardel Sanfoneiro, ter esse grande homem aqui como meu irmão. Esse, eu não tenho irmão biologicamente, sou filho único, mas eu tenho um irmão de sangue, de coração, que talvez vale por 10 de sangue. Então, eu admiro muito ele. Sempre que ele pode, ele está me ajudando. Como ele falou, ele chegou na minha vida assim também, meio que de repente. A gente tinha amizade, mas não tanta quanto... Não tão próximo, né? Não tanta quanto tem hoje. Hoje a gente conversa a semana inteira, a gente viaja na folia. Ele tem a banda dele, eu tenho a minha banda, ele trabalha, eu também trabalho. E hoje eu estou fazendo mais um ano de vida. E agradeço muito a Deus por estar comemorando esse grande dia a seu lado. Né, Luiz? Isso é muito importante para mim. Obrigado. A gente está aqui no Ranchão Saraiva, para quem não conhece. É aqui em Oliveira, Minas Gerais. Você do Brasil que nos assiste aí, pode estar entrando aí no canal do YouTube deles também, Instagram e tudo mais. Então, a gente está comemorando aqui nesse Pesca e Pag maravilhoso. E como diz o Zé do Morro, falava, que quando a gente tem um amigo, a gente tem uma forte essência do nosso lado. Então, eu estou com a minha essência do meu lado hoje. Um forte abraço. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Luiz, a você, a todos os seus companheiros, aos nossos queridos músicos do Brasil, aos nossos queridos fulhões, todos os embaixadores da folia dos três reis do Oriente. É o meu respeito. Muito obrigado a todos aqueles que manifestaram no dia de hoje o meu aniversário. E muito obrigado. Só tenho que agradecer a Deus e a Santo Reis para mais um ano de vida que eu completo hoje. Então, pessoal, acho que vocês vão concordar comigo, né? O aniversariante é que paga a conta. A gente escolheu logo o lugar mais caro que tem na região aí para poder vir. Eu, 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 no cartão de dez vezes, pode ser de doze, porque aí o ano que vem eu acabei de pagar. Você acaba de pagar e já tem outra conta para começar. Pode ser, isso aí. Mas, sem brincadeira, agora falando sério, vamos arrematar esse vídeo dizendo assim. Eu acho que nada nesse mundo vale mais do que uma amizade verdadeira. E aqui, nesse rapaz que está ao meu lado, que hoje é aniversariante, eu encontrei um amigo, uma base, um apoio. Tem muitas pessoas que entram na sua vida justamente para te alavancar, para bater nas suas costas e te empurrar e dizer, vamos junto. Esse aqui é um deles. É um que veio para somar comigo e tenho muito orgulho de hoje, nesse dia 30 de abril, comemorar seus 35 anos do seu lado. De vida. Muito obrigado por tudo. É. Estamos juntos sempre. Um abraço, turma. Eu te dou um abraço. Aê. Que nesse abraço fique registrado o carinho do Brasil inteiro na sua pessoa, viu? Muito obrigado. Valeu.